Agora o seguinte, um homem acabou provocando um incêndio com a própria mãe dentro da casa. Obviamente que ele acabou preso depois pela polícia. Jean, conta pra gente. Olá, boa noite, Rudney. Muito boa noite você que acompanha o Pulseiras de Prata. Olha só, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comprecer uma residência no Jardim Santa Elisa por volta das 17h50min de ontem, onde segundo as informações havia uma casa em chamas e o incêndio podia ser criminoso. O autor ainda estaria no local impedindo os vizinhos de retirar a sua mãe do interior do imóvel, a qual já gritava por socorro. Chegando ao local, juntamente com a equipe de bombeiros que foram chamados para conter as chamas, os agentes depararam com a testemunha, retirando a vítima do imóvel. Questionada, a idosa de 76 anos relatou que seu filho, o homem de 51 anos, o qual reside com a mesma, frequentemente é ameaça de morte. E na data de ontem, começou a ingerir bebida alcoólica pela manhã. E já no período da tarde, disse que iria picá-la com a faca. Momentos após, entrou no quarto e atiou fogo em seu guarda-roupas, o que deu início ao incêndio. Testemunhas informaram a polícia que o autor estaria na área da residência. De imediato, os policiais localizaram o homem, que foi retirado rapidamente do local. Questionado, o mesmo confessou ter ateado fogo no guarda-roupas, e encontrando muito agressivo, em estado agressivo ali. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, e foi encaminhado até a delegacia para as providências cabíveis. Que absurdo, né? Atiou fogo na casa, com a mãe dentro, não tem consciência nenhuma, né? É um filho da mãe, né? Um desnaturado.